Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Com vocês eu vou mostrar esse maravilhoso Young Bell que solta fogos de artifício quando é ano novo chinês. Ele mostrou isso para o Thomas no episódio Thomas e o Dragão. Ele ficou completamente com medo, mas agora eu vou mostrar Young Bell mesmo assim. E ele é da China e também é igualzinho o mesmo país da Romênia. Espera aí gente, que eu vou ter que abrir Young Bell. E pode levar um tempinho. Uh, e aqui também. Um cílio metal engine locomotiva de metal. Aê! Olha só pessoal, esse lindo Young Bell. Vou tirar um tender para ver como ele é direito. Uh, a cara dele é quase como se ele tivesse, quase os olhos. Olha que direito. Uh, e nesta parte aí, na frase chinesa que significa Young Bell, que eu acho, devia estar escrito 41. Esse é o número dele, do canal de Young Miss Fan, 1991. E nesse tender tem o tigre que ele morreu, que na verdade é um dinossauro, que está completamente com ossos amarelos. Ah, e nesta parte de frente do tender tem para-choques. É que na parte de trás não tem. Então é só inverter os lados que ficaram e pronto. Aí vai ficar um para-choque da hora. Espera aí gente, que eu vou colocar o Young Bell de volta no tender e nos cílios. Ótimo, ele está completamente pronto para o trabalho. Mas, se eu já tenho o Young Bell novo, o que eu vou fazer com esse Young Bell velho? Ele não tem para-choque. Tã, tã, tã! Vai para longe Young Bell velho e volta perto Young Bell novo. Se vocês gostaram do vídeo, falem que sim. Beijo, tchau!